Qual será o valor de K nessa função quadrática para que essa função tenha um único zero? Como assim ter um único zero? Olha só, quando você resolve uma equação de segundo grau, você pode encontrar dois valores diferentes para X. Geralmente, quando o Δ é maior do que zero, você encontra valores diferentes para X' e para X''. Então, você encontra duas soluções. Quando o Δ dá igual a zero, você encontra o X' igual ao X''. Você encontra uma única raiz. E é isso que eu estou falando aqui, um único zero. Eu quero que essa função tenha um único zero. Ou seja, quando eu tento resolver esta equação, o Δ tem que ser igual a zero para que eu encontre uma única raiz dessa equação. ou um único zero dessa função. Mas como eu vou descobrir o valor de K nessa função, para que Δ seja igual a zero? Olha só, H de X é igual a X² menos 2X mais 3K. Vamos fazer uma anotação aqui. Quais são os valores dos coeficientes dessa função? Os valores de A, B e C. Olha, A vale 1, B vale menos 2, que é o termo que acompanha o X, e C é o termo independente, que ali está como mais 3K. E o Δ, para que ele seja igual a zero, vamos lembrar de acordo com a fórmula de Bhaskara, nós sabemos que Δ é igual a B² menos 4AC. E Δ tem que ser igual a zero, para que essa função tenha um único zero, uma única raiz, com a equação do segundo grau correspondente aqui. Ou seja, essa expressão tem que ser igual a zero. Então, eu vou colocar aqui que B² menos 4AC tem que ser igual a zero. Agora, eu vou fazer as substituições de A, B e C por esses valores que eu tirei aqui da função. B vale menos 2. Então, menos 2² menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes C, que é 3K, tem que ser igual a zero. Aqui, eu acabo caindo numa equação de primeiro grau, cuja incógnita é K. E aí, eu vou conseguir descobrir o valor de K. Menos 2² dá 4. Menos 4 vezes 1 vezes 3 vai dar menos 12K, igual a zero. Então, 4 é igual a 12K. Eu coloquei o 12K para o lado de lá, que aí ele fica positivo. O 12 está multiplicando K, então, ele vem para o primeiro membro dessa equação dividindo. Eu fiz o contrário, mas dá no mesmo. Eu coloquei o 12 para o lado do primeiro membro. E 4 dozeavos não dá para dividir. Porém, eu consigo simplificar. Olha só. Estou dizendo aqui que K vale 4 dozeavos. Se eu dividir por 4, aqui o numerador e o denominador, eu vou encontrar 1 terço. Então, eu acabei de descobrir o valor de K para que essa função tenha um único zero, que é 1 terço. Então, basta você pegar a fórmula aqui correspondente ao discriminante delta e igualar a zero. porque, dessa maneira, essa equação aqui que faz parte da função vai ter uma única raiz. E aí, a função terá um único zero. Bom, então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.